Pois é, 12h49 e o BG trata agora de economia. Aos poucos o comércio volta a registrar aquecimento de vendas, um sinal de que até o final do ano vai ter muita contratação, graças a Deus, de trabalhadores temporários. Está aí uma boa notícia para conferir. Balança, balança aí. O movimento das ruas no centro comercial é sinônimo de que as vendas aumentaram. Prova disso é o seu Batista, que veio só resolver um problema, mas de quebra acabou levando um sapato para casa. Vim resolver outro problema do relógio do meu filho e passei, vi na vitrine um tênis. Me interessei, estou aqui para dar uma olhada. Vemos que está aquecendo de novo o nosso comércio. De julho a setembro, as vendas cresceram em média 4,2% no estado. Ainda nem dá para comparar com o mesmo período do ano passado, mas o crescimento já é considerado significativo para quem passou meses de portas fechadas. Após a reabertura do período fechado, a gente está comparando um mês após o outro. E a gente percebe que está tendo uma melhora, mas um pouco lenta. De um mês, cada mês dá uma melhorada comparada ao mês anterior. O aumento das vendas nos últimos meses deu espaço para algo que muita gente temia não acontecer este ano. As contratações temporárias. Elas duram geralmente 30, 60 dias e são uma luz no fim do túnel para quem precisa de emprego. Diante da informação da Associação Brasileira dos Empregos Temporários, cerca de 400 mil empregos deverão ser gerados até o final do ano. Essa expectativa supera a marca do que existia previsto e Sergipe deverá ter também uma contemplação de uma quantidade de cerca de 1 a 1.200 vagas ocupadas de vagas temporárias. A melhora do comércio reflete diretamente nos lucros do Estado. Para este economista, o que contribui ainda mais para a retomada econômica são os benefícios que o trabalhador teve e terá acesso, como o auxílio emergencial e o 13º. As pessoas têm um pouco mais de renda, elas começaram a consumir e isso exigiu que as empresas, fábrica, comércio, a própria entrega via internet, acelerasse. E isso exige muita mão de obra. A nossa tendência é ter maior nível de contratações a partir do mês de novembro, porque nós sabemos que o mês de dezembro é um mês de consumo maior do que qualquer outra época do ano. Devagarinho a gente chega lá.